Chama Psico, com Mariana Finco. E ela já está aqui comigo. Mariana, bom dia pra você. Bom dia, boa semana pra nós. Você se faz vítima em alguma situação? Com certeza. Não vou me falar não, sou perfeita. É tão natural em alguns momentos a gente, às vezes, nem perceber que entra nesse papel de vítima. Esse é o nosso tema de hoje, gente. Você se faz vítima, conhece alguém que se faz vítima, como lidar com essas pessoas? Então vai mandando lá sua perguntinha no arroba carobacidade londrina, que a Mariana vai responder. Já temos algumas, mas antes eu queria só que você explicasse assim, por que a gente tem essa atitude de vez em quando? Porque incrível que pareça, é um papel confortável. É um papel que nós obtemos ganhos. Por quê? Quando eu me coloco na situação de vítima, eu não preciso mudar. Eu fico confortável. Porque onde existe uma vítima, existe o quê? Um culpado. Existe um vilão. Então, se o outro é vilão, eu fico aqui nesse papel confortável de não assumir a minha responsabilidade. Isso é doentio? Patrícia, pode tornar-se doentio, tá? É natural em algum momento, como você me perguntou, a gente se colocar assim nesse papel de vítima. Mas algumas pessoas, elas têm essa dificuldade de reconhecer e aí elas acabam adoecendo o ambiente delas por sempre se colocar nesse papel. Porque dentro dessa situação existe o quê? Uma chantagem emocional. Porque daí ela vai, você faz de vítima, a culpa é do outro e ela carrega o mundo nas costas, assim, né? E aí acaba adoecendo quem convive. Isso é relacionamento amoroso, mãe e filho, pai e filho, trabalho, vale pra tudo? Trabalho, vale pra tudo. Tudo, tudo, tudo. Porque a pessoa faz parte da personalidade dela, então, assim, ela vai levar esse comportamento nos ambientes. Então, ela vai ser com o filho, ela vai ser no trabalho, ela vai ser no casamento. Todos os lugares têm culpados. Opa! Inclusive, a primeira pergunta, acho que é a relação mãe e filho. Vamos ver. Minha mãe tem a síndrome do ninho vazio. Sinto que ela não demonstra felicidade com os rumos que venho dando na minha vida, se faz de vítima o tempo todo. Eu me sinto culpada, ela consegue me manipular às vezes. Qual especialista devo procurar? É importante fazer terapia pra trabalhar essa questão da culpa e sua mãe também. Porque ali, vamos ver bem a situação. Quando existe, tá? Uma vítima, existe o culpado. E aí, aquela mãe tá colocando a filha como culpada, mesmo que velado. Às vezes, a mãe não chega e fala que a culpa é sua. Mas, nesse movimento de chantagem emocional, ela acaba tendo uma comunicação passiva, agressiva, onde faz com que o outro sinta a culpa. A síndrome do ninho vazio, só pra gente explicar, é quando o filho sai de casa, alguma coisa assim, e a mãe fica com aquele vazio, né? E a síndrome do ninho vazio, quando o filho sai de casa, ou também quando o filho começa a se realizar e precisar menos dessa mãe, é quando a mãe vai precisar olhar o quê? Pra vida dela. Então, por isso que a terapia pra ela seria interessante. Porque ela vai ter que olhar pra coisas que ela deixou de fazer, que ela ficou na função do papel materno. Então, muitas mães, pais também, sofrem da síndrome do ninho vazio, porque eles vão ter que olhar pra partes que eles deixaram de lado. E que, às vezes, eles não querem olhar. É, seria até um tema pra gente falar numa conversa, né? Exatamente. E a filha também é importante fazer terapia. Tem, porque, olha, você vê, ela falou, eu me sinto culpada. Então, como que ela vai crescer, como que ela vai desenvolver, carregando o sentimento de culpa? Então, muitas vezes, essa chantagem emocional acaba dificultando o crescimento dessa filha, porque ela sente culpa. E a vítima, ou a pessoa que se faz de vítima, é um manipulador, como ela colocou ali? É um manipulador. É forte a palavra, mas é. É, exatamente. Vamos ver a próxima. Eu me vitimizo, faço dramas, me sinto uma vítima e tal. Será que tenho algum problema mental? Ó, o vitimismo, ele tá muito ligado como eu enxergo as coisas, tá? Então, falar, você tem um problema mental, eu não vejo por esse lado. Eu vejo que você pode trabalhar. Porque a partir do momento que você reconhece, opa, eu me coloco nesse papel, você pode trabalhar com uma terapia, um modo que você enxerga a vida. Porque você, muitas vezes, a pessoa, ela não faz ali pensado. Ela se sente, de fato, é legítimo o sentimento dela. Ela tá se sentindo lesada, vítima. Porque ela enxerga, ela tem um olhar, ela tem um óculos embaçado. E eu gostei dessa frase, assim, que eu faço dramas, né? Às vezes, meus filhos falam isso pra mim. Falar, ai, a minha mãe é dramática, faz um drama, não sei o quê. Eu falo, ai, por causa do meu signo, que eu sou leonina, leonina é dramática. Eu coloco a culpa no zodíaco, ainda por cima. Mas tem a ver, quem tá se vitimizando, faz aquela cena mesmo, né, Mari? É, aquela cena, porque obtém o quê? Atenção. É voltado também, até foi boa a sua fala, Patrícia, porque a pessoa, quando se coloca no papel de vítima, muitas vezes tá ligada à autoestima dela, tá? A autoestima tá baixa, então ela precisa o quê? De atenção. Ela precisa causar. Um palco de platé, então, é, uma leonina, né, que precisa de platé. Mas acontece muito a questão de querer atenção pra si. Ah, olha aí, então. Mas a materapia ajuda também, viu? Ajuda. São muito agressiva e toda briga com o meu namorado, acabo agredindo muito ele. Ai, meu Deus, choro e me faço de vítima, porque ele ainda está comigo. Fui abusada na infância e isso pode ser, né, o motivo de tanta agressividade e mudança de humor? Isso pode ser, né, tá escrito ali, o motivo de tanta agressividade e mudança de humor? Realmente, algo bem sério, né, que ela passou. É um fator muito determinante, porque o que aconteceu? Ela foi vítima. É até interessante falar sobre isso, porque existe, tá? É, situações que é legítimo, um caso de um abuso, de uma violência, ela foi vítima. Exatamente. Tá? Só que, quando as coisas, elas são mal resolvidas na nossa vida, nós guardamos naquela gavetinha emocional. Uhum. Então, muitas vezes, diante de algum gatilho, aquilo vem. Então, como ela se sentiu vítima, como ela é uma pessoa desconfiada, tem dificuldade, muitas vezes, em confiar no outro, ela acaba exercendo toda essa agressividade, tá? Então, é importante fazer uma terapia para ela conseguir colocar as coisas na gavetinha certa. Porque ali o namorado está pagando um preço, talvez um pouco alto, por questões que estão mal resolvidas na vida dela. E deve amar muito você, amiga. Deve ser mulher, né? Porque, você perguntou, né? Por que que ele ainda está com ela, né? É amor mesmo, né? Sim. E, às vezes, uma intenção de ajudar. Essa mudança de humor, a pessoa que também se vitimiza, ela também tem essas oscilações, sabe? Eu costumo falar, parece uma gangorra, uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Tem, porque ela está em sofrimento. Ela está sentindo raiva, porque o outro fez algo com ela. Ela está sentindo magoada, porque aquela pessoa, ela trouxe um dano emocional. Então, ela vai ter, sim, essa oscilação. Porque a pessoa que você coloca, como ela se enxerga como vítima, Patrícia, ela sente, ela não está inventando. É o modo que ela enxerga a situação. Uma pessoa com autorresponsabilidade, ela pode até sentir, poxa, pisou na bola comigo. Eu estou chateada, mas o que ela busca? O que eu vou aprender com isso? Qual foi a minha responsabilidade nessa situação? Então, ela consegue ter essa habilidade de mudar o humor dela. Então, ela sente, mas ela transforma. Dá tempo de mais uma perguntinha? Eu trabalho com uma pessoa que se faz de vítima para tudo. Meu Deus, gosto muito dela. Por isso, gostaria de dar um toque para ela, para fazer, parar de fazer isso, para ela parar de fazer isso. Tem alguma maneira sutil de conversar? Tem. Você sempre motivando essa pessoa a buscar olhar de uma outra maneira, né? Ó, fulana, mas será que foi mesmo assim? Vamos tentar enxergar pelo lado positivo? Porque, com certeza, quem está nesse papel tem uma tendência a olhar as coisas muito do lado negativo. Pode perceber. Às vezes, aquela pessoa sempre, ela vai fazer uma viagem. Ela vai te contar a parte mais difícil da viagem. O perrengue que ela passou na viagem. Ela não vai contar a parte boa, porque ela tem uma tendência a pensar negativo. Mas, o que eu te falo é que, uma pessoa que se coloca muito no papel de vítima, quando nós vamos conversar e dar aquele toque, talvez ela vai se sentir agredida. Então, é um risco que você corre. Ah, entendi. Eu ia te perguntar isso, se a rede de apoio, a rede social, não a rede social virtual, mas amigos, família, se são importantes também para darem aquele toque. Pode dar um toque, por mais assertiva que você seja, você corre o risco daquela pessoa estar fechada, porque a vítima sempre encontra o quê? Um culpado. Então, é bom trabalhar isso na mente, fazer uma terapia, até para a pessoa se autoconhecer melhor. Sim. Né? Porque é frustrante. Você vai dar o toque e aí você se frustra porque a pessoa não aceita. Então, muitas vezes, igual ali nas perguntas, algumas pessoas caíram a ficha delas. Sim. Então, a própria história de vida, às vezes, proporciona que caia a sua ficha. Então, caiu a ficha, já busca o autoconhecimento. Já é um primeiro passo. É. Cria mostrar seu Instagram, Mariana Finco, que está lá como Saúde Underline Mental. É uma psicóloga, assim, das mais renomadas, né? Que tem um trabalho super sério, né, Mari? Faz consultas online também. Olha eu aí no Instagram da Mari. Sempre aqui. E você responde o pessoal por ali também. Como é que é a sua relação com os seus internautas? Sempre sou ativa, converso, abro caixinha de perguntas. Eu gosto de saber da história das pessoas e ter esse tempo também para fazer a devolutiva. Então, qualquer dúvida, pode me mandar aqui e eu respondo. Muito bacana e, inclusive, sugestão de temas aqui, né? Porque a gente gosta de trabalhar todo esse autoconhecimento. Às vezes, são coisas rotineiras aqui que a gente tem, mas que incomodam a gente. Muito obrigada pela sua participação, mais uma vez, Mari. E o nosso Tarouba Cidade de hoje vai ficando por aqui. Eu desejo uma excelente semana que você realize todos os seus sonhos. Se não realizar, continua buscando otimismo sempre. Fique com Deus. E agora, Tarouba Notícia com Cid Ribeiro. Volto amanhã, se Deus quiser. Um beijo.